Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original E nos deitamos nois, e nos deitamos nois Na madrugada, domingo, meto, que ia acabar comigo sentando Agora vem com o povo que tá aqui, tá cheio de sono Roba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui, isso daqui, isso daqui Se dormir Vai tomar, vai tomar dormindo Em menos de 10 segundos, você chega a falar rindo Em menos de 10 segundos, você chega a falar rindo E nos deitamos nois, e nos deitamos nois Nós levantamos nois, e nos deitamos nois Nós levantamos nois, e nos deitamos nois Nós levantamos nois Fica, Fica, Fica Esse é o DJ Urizzy do CF Vai, vai, putaria é moçada Fica, Fica, Fica Vai, vai, putaria, você